A paz do Senhor queridos, aqui é a Tia Kelly e a programação de hoje é para homenagearmos as mulheres todas as mulheres, mãe, pastora, professora da EBD, filhas, todas as mulheres da igreja e essa homenagem se chama vitaminas espirituais para nossa homenagem vamos precisar de uma bombonier bem bonita, cheia de guloseimas dentro M&M's, confete, amendoim com chocolate, pode ser bolinhas de chocolate da Cacau Show, da Copenhague o melhor que estiver ao nosso alcance, sempre o melhor, combinado? porque precisa ser um presente bem gostoso A bombonier grande será entregue para a esposa do pastor, que estará lá na frente da igreja representando todas as mulheres e para as demais mulheres da igreja, a mesma lembrancinha numa proporção menor não esquecendo, pode ser pequena, mas segue o mesmo padrão de qualidade na minha opinião, é a homenagem mais simples do mundo super fácil de executar e embora seja uma lembrancinha simbólica é bonita, é gostosa, é colorida e tem a carinha do departamento infantil a gente vai precisar de 6 crianças cada criança vai segurar uma vitamina e vai ler o que ela significa seria bem legal se nós fizéssemos vitaminas de espuma ou de isopor mas não tendo nem espuma nem isopor vai o emborrachado mesmo EVA as crianças podem chegar segurar e ler ou simplesmente chegar e segurar uma vitamina enquanto a líder faz a leitura eu sugiro que sejam crianças grandes que saibam ler que leiam antes treinem antes para que façam uma boa leitura uma leitura bem bonita lá na frente seria legal se as próprias crianças fizessem a leitura serão 5 vitaminas 5 crianças e a 6ª criança para entregar a lembrança a esposa do pastor em seguida as crianças vão cantar ou fazer uma coreografia vou deixar algumas sugestões de música para ajudar mas fica a critério de cada igreja a escolha da canção pois eu não conheço o perfil das mulheres que estarão sendo homenageadas então escolham a canção de acordo com o perfil das mulheres da igreja ah e as imagens desse vídeo estarão disponíveis no blog como eu sempre faço olha como fica lindo e não é caro deixei aqui duas observações quando fizermos essa homenagem vamos procurar colocar dentro do recipiente algo que seja do gosto do homenageado e outra observação que eu gostaria de enfatizar é que precisa ser algo de qualidade coisa boa nada de comprar coisas baratas demais porque normalmente são ruins nada de comprar um docinho com gosto de remédio com gosto amargo então comprar coisas boas pode ser pequenininho mas tem que ser de qualidade então serão 5 vitaminas a primeira vitamina que devemos tomar é a vitamina A a de amor Deus nos deu Jesus por amor para nos salvar então podemos dizer que que amor também é atitude a bíblia diz em 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor e a mulher em especial é naturalmente cheia de amor o melhor exemplo disso é a maneira como a mãe se entrega aos seus filhos e a sua família como a esposa do pastor se entrega e vive ao ministério juntamente com seu esposo não podemos esquecer das tias da classinha que se dedicam ao departamento infantil por amor e tantas outras mulheres que são mães esposas filhas além disso são donos do lar profissionais são estudantes e tantas outras coisas mas acima de tudo são servas do Senhor dedicadas em tudo que Deus faça transbordar o amor na vida de cada mulher pois tanta dedicação requer amor mas para que esse amor nunca falte todas as mulheres precisam de uma outra nossa vitamina é a vitamina O de oração pois precisamos ter um relacionamento com Deus e para isso precisamos conversar com Ele todos os dias contar para Ele nossas dores nossas dificuldades pedir a Ele que venha renovar as nossas forças a palavra de Deus nos garante em Mateus 21 22 que tudo o que pedir diz em oração se creres vocês receberão em Tiago 6 16 a oração de um justo pode muito em seus efeitos que essa vitamina nunca falte no dia a dia de cada mulher para que cada mulher de Deus possa vencer todos os dias às suas lutas não pode faltar a vitamina O oração todos os dias então já sabemos que uma mulher cheia de amor conhece a Deus e para que esse amor nunca se esgote sabemos também que ela fala com Deus 24 horas por dia já temos a vitamina A e a vitamina O agora eu falarei de uma outra vitamina que é essencial para que todos cresçam na graça e no conhecimento de Deus essa vitamina é a bússola que nos conduz ao caminho certo e se estivermos tomando essa vitamina diariamente podemos ensinar nossos filhos a serem homens e mulheres tementes a Deus quem sabe me dizer que vitamina é essa? é a vitamina B de Bíblia é a Bíblia que nos orienta a como chegar no céu para que uma mulher seja sábia ela precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias em Josué 1 versículo 8 diz que precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite para que possamos cumprir fielmente tudo o que está escrito só então nossos caminhos prosperarão e seremos bem sucedidos a palavra de Deus é o pão diário que nos alimenta a última vitamina seria a vitamina E de Espírito Santo de Deus isso mesmo é a porção diária do Espírito Santo pois precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo por isso ele precisa estar em primeiro lugar limpo e uma mulher cheia do Espírito Santo não se veste de maneira inadequada não mente não faz fofoca nem intriga pois ele é uma mulher sábia além de edificar primeiramente o seu próprio lar ela deixa Deus usar o seu corpo sua vida para abençoar outras vidas que nós possamos estar cheios de vitamina E do Espírito Santo de Deus então fica as palavras finais do líder o líder pode falar o que ele quiser tipo que Deus possa nos fortalecer a cada dia mais e mais e que nenhuma dessas vitaminas possam faltar em nossas vidas para que possamos continuar sendo boas mães esposas filhas professoras etc porém acima de tudo a cada dia mais sendo mulheres de Deus vocês também podem podem complementar as vitaminas se vocês acharem que está faltando alguma coisa alguma palavra dá uma complementada na vitamina e coloca lá para que a criança possa ler vou deixar no blog vou deixar disponível essa imagem para que vocês possam imprimir um cartãozinho e entregar junto com a vitamina um cartãozinho da mulher virtuosa e essa homenagem pode ser feita no dia das mães esposa do pastor aniversário de alguma mulher especial na igreja escola cristã qualquer mulher cristã se você gostou dessa homenagem e deseja que eu faça outras versões para outras ocasiões para que vocês possam homenagear outras mulheres deixe nos comentários que eu estarei readaptando estarei reescrevendo e se você for fazer a homenagem filma faz um vídeo bem bonito e manda para a gente colocar aqui no canal para mostrar para as outras pessoas como ficou a sua homenagem eu espero que vocês tenham gostado um grande beijo da tia Kelly fiquem todos na paz do Senhor vitaminas espirituais para o crente nunca é demais vitaminas espirituais para o crente nunca é demais